Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu trago para você cinco sugestões de plantas variegadas para a sua coleção, para o seu jardim ou a sua urban jungle. Eu espero que você goste das plantas que eu selecionei e não esqueça de me contar qual é a planta que você achou mais bonita, a planta que você já tem na sua coleção ou a planta que você ainda quer ter e deseja muito ter em breve. Eu espero que você goste, não esqueça de curtir meu vídeo, se inscrever no canal e agora vem comigo conhecer essas plantas. Antes de começar eu vou explicar de uma forma bem resumida e bem simplificada o que são as plantas variegadas. As plantas variegadas elas têm entrado em alta, estão sendo muito desejadas por muitas pessoas entre amantes de plantas, colecionadores e elas realmente são lindas e encantam os nossos olhos porque elas têm uma beleza muito singular. Basicamente existem alguns tipos de variegação presentes em diferentes plantas. existem as variegações por pigmento, normalmente a variegação por pigmento é manifestada nos crótons que eu já mostrei inclusive a minha coleção de crótons aqui no canal e caso você queira assistir esse vídeo vou deixar ele para você aqui no cards e também na tela final para que você assista assim que acabar esse vídeo. Então basicamente a variegação por pigmento, existem alguns pigmentos se manifestando na planta, nas folhas e também no caule. A variegação por pigmento ela pode ter a presença de alguns hormônios como as antocianinas que por exemplo são responsáveis pela produção de pigmentos na coloração roxa, vermelha e alaranjada. Então as antocianinas estão presentes em diversos crótons, já que os crótons têm folhas laranjadas, avermelhadas e arrocheadas. Então essa é a variegação por pigmento. Tem também a variegação quimérica que é super linda e que se manifesta principalmente em alguns ficus elástica. Tanto no ficus elástica variegata, mas também no ficus elástica variegata rubi e no ficus altíssima que eu tenho todos esses ficus e mostro eles em detalhes para você aqui no meu canal. E caso você queira assistir vou deixar o link aqui no cards, na tela final e também aqui na descrição desse vídeo para que você assista assim que terminar esse aqui. Então a variegação quimérica basicamente é quando ocorre uma mutação genética na planta e ela deixa de produzir o pigmento responsável pela produção de clorofila em algumas partes da folha. E aí a folha normalmente tem regiões esbranquiçadas ou amareladas. Então essa é uma variegação muito chamativa e é a variegação que realmente é a mais encantadora aos nossos olhos porque ela é bem diferente e ela tem umas estampas muito únicas e muito singulares que realmente se diferem de uma folha para outra. Em geral a variegação sempre produz folhas diferentes umas das outras mas a variegação quimérica é a mais atrativa e talvez uma das mais desejadas pelas pessoas quando querem ter uma planta variegada. Basicamente a variegação é uma mutação genética que ocorre na planta na natureza e aí o que acontece é que pessoas autorizadas, especializadas, biólogos e pessoas que entendem desse assunto de botânica são autorizadas a retirar a planta da natureza, do seu habitat natural. Eles levam ela para um laboratório normalmente e fazem a reprodução daquela planta eles isolam a parte variegada e vão multiplicando, reproduzindo essa planta para que ela possa ser ampliada e estar disponível para venda mesmo que seja em poucos lotes porque a planta variegada é uma planta mais difícil de produzir, de reproduzir ela tem um crescimento mais demorado, mais lento e é uma planta mais rara é por isso que ela é mais rara e às vezes tem um valor mais alto mas também uma mutação genética que pode originar uma planta variegada muitas vezes também pode acontecer dentro de uma estufa, de uma produção profissional de plantas e aí o que acontece é que os produtores também isolam a parte da planta em que ocorreu a mutação genética e reproduzem para que possam produzir aquela planta em uma escala um pouco maior ou em um lote, ainda que seja limitado e poder comercializar e vender plantas variegadas tão diferentes e tão atrativas. Então vai ficando claro que a planta variegada é mais rara, é difícil de ser encontrada e é difícil de ser produzida porque como ela não produz clorofila em algumas partes da folha ela se torna mais sensível, ela não libera muitos hormônios que contribuem tanto para o crescimento da planta como para a saúde dela em geral então ela se torna uma planta mais sensível de crescimento extremamente lento e também difícil de ser reproduzida e às vezes até uma planta já produzida, uma planta variegada ela sofre muito mais com o excesso de calor, com o excesso de frio e também com a falta de água e com a variação da temperatura então sim, às vezes é por isso que é uma planta mais rara difícil de ser encontrada e também ela acaba tendo um valor mais elevado por esses motivos mas agora então chega de conversa, eu já te expliquei basicamente muito por alto que são plantas variegadas e eu vou começar te apresentando as plantas variegadas da minha coleção e eu espero que você goste a primeira planta variegada que eu selecionei para você é a peperomia scandens essa é uma planta mais popular, mais fácil de ser encontrada ela normalmente é vendida em floriculturas, lojas, jardinagem e até mesmo em supermercados e é uma planta variegada mais acessível tem a variedade da peperomia toda verde, mas essa aqui é a variegata o maior atrativo dessa planta é que ela tem essas folhas em formato de coração são bem lindas e também são variegadas então por isso ela tem regiões esbranquiçadas como é uma planta variegada, as folhas normalmente são sempre umas diferentes das outras então elas nascem sempre diferenciadas algumas tem mais ou menos a metade variegada e a metade verde outras podem ser totalmente branquinhas e variegadas algumas outras já são mais totalmente esverdeadas e isso faz com que essa planta seja bem especial tenha folhas bem diferentes é uma planta em geral fácil de cuidar a minha fica aqui dentro de casa, na copa ela não recebe luz solar direta é uma planta para um ambiente de meia sombra ou de luz filtrada então é perfeita para dentro de casa para salas, quartos, escritórios até mesmo em banheiro ela vai bem ela gosta de calor, de alta umidade então você pode tê-la dentro de casa tranquilamente a minha não recebe luz solar direta fica perto de uma janela mas é só alta claridade e ela continua crescendo super bem é uma planta que tem um formato pendente então você pode ainda colocá-la em um macramê fica super lindo ou tê-la em cima de um móvel a minha aqui fica em cima de um móvel então ela vai crescendo para baixo à medida que vai passando-se os meses e a planta vai se desenvolvendo então é uma planta super resistente muito fácil de cuidar e é uma ótima opção de planta variegada ela gosta de regas frequentes, de umidade então precisa manter o substrato sempre bem úmido e também fazer adubação de vez em quando mas não precisa se preocupar tanto com a adubação dessa planta porque ela também não é tão exigente quanto a isso e se desenvolve muito bem desde que você faça regas frequentes e também mantenha bastante claridade para essa planta a segunda planta variegada super linda que eu selecionei para você é o cingônio variegada o cingônio variegada é uma planta pertencente à família das Arace é uma planta de clima tropical ela também gosta de calor, de alta umidade de regas frequentes uma adubação de vez em quando e é uma planta perfeita também para um ambiente de meia sombra ou de luz filtrada vai muito bem dentro de casa na sua decoração da sua sala de vários ambientes no seu quarto onde quer que você queira desde que seja um local bem iluminado ainda que sem sol direto porque é uma planta que tem folhas sensíveis que não toleram muitas horas de exposição ao sol direto e por ser uma planta variegada ela tem folhas totalmente esbranquiçadas com estampas sempre diferentes umas às outras então algumas folhas podem ser mais verdes outras quase totalmente brancas e pode acontecer sim de surgirem novas folhas totalmente esbranquiçadas e também o caule dessa planta tem presença de variegação também é esbranquiçado e isso é super lindo gente o cingônio é uma planta tranquila de cuidar ele cresce de uma forma bem rápida bem acelerada e é perfeito para dentro de casa eu cultivo aqui vários dentro de casa e vai muito bem então é a segunda planta variegada que eu selecionei para você e a Floricultura Nossa Planeta Flora tem essa planta disponível e envia para todo o Brasil se você quer uma como essa vou deixar para você os endereços das redes sociais deles aqui na descrição desse vídeo e também o link do catálogo online do WhatsApp para que você possa entrar em contato e comprar uma planta linda como essa caso você queira a terceira planta variegada que eu selecionei para você é uma planta super linda que está entrando em alta aqui no Brasil e é o Philodendron Birkin também é uma planta de clima tropical gosta de calor, de alta umidade é uma planta também para meia sombra para um ambiente interno bem iluminado e é uma planta variegada olha só normalmente as novas folhas do Birkin vão surgindo bem esbranquiçadas e bem clarinhas e com o passar do tempo elas vão às vezes adquirindo um verde um pouco mais escuro é uma planta que tem essas listras esbranquiçadas e verdes e quanto mais claridade natural você oferece para essa planta mais folhas esbranquiçadas ela vai produzir então isso é o mais legal dessa planta ele cresce e fica com folhas bem maiores mas em geral ele tem as folhas bem grossas coriáceas elas são super resistentes e é uma planta bem linda que vai crescendo cada vez mais eu já apresentei essa planta aqui no meu canal inclusive fiz o replante dela e caso você queira assistir esse vídeo vou deixar o link dele para você aqui no cards e também aqui na descrição para que você assista assim que acabar esse vídeo a quarta planta que eu selecionei é o ficus elástica variegada que é o sonho de muitas pessoas é uma planta maravilhosa também é uma planta variegada por quimera que foi aquele tipo de variegação que eu já expliquei que acontece em algumas plantas e que é uma variegação muito desejada então a variegação por quimera ela produz a ausência de produção de clorofila em algumas partes da folha e é por isso que as folhas tem estampas diferentes ela vai gerando mesclas e diferentes estampas de uma folha para outra é uma planta super linda e também é uma planta que pode ser cultivada em ambiente interno mas precisa ser um ambiente com muita claridade e uma boa iluminação porque o ficus é uma árvore e é uma planta que precisa de um bom fornecimento de claridade para conseguir crescer e se desenvolver de uma forma bem satisfatória então é uma planta também que gosta de umidade de regas frequentes e é uma planta variegada e por isso é um pouco mais sensível também então às vezes pode acontecer de ter uma mantinha em algumas folhas como nesse caso por exemplo mas é uma coisa normal nessas plantas e a gente vai aprendendo a lidar com isso acontece faz parte da genética da planta e está tudo certo também é importante fazer adubação nessa planta com frequência mais ou menos a cada 15 dias dependendo do tipo de adubo que você usa nas suas outras plantas e de acordo com a indicação de aplicação do adubo mas é uma planta super linda e é uma planta variegada muito bonita que vai crescendo cada vez mais e as folhas são sempre diferentes umas das outras então ela também é uma planta bem especial que faz parte dessa lista e por fim uma outra planta variegada para sua coleção para o seu jardim é a clusia variegata existem centenas de espécies de clusia essa é uma planta nativa do Brasil de regiões litorâneas eu já apresentei essa planta aqui no meu canal caso você queira ver com mais detalhes também vou deixar o link desse vídeo na tela final e aqui na descrição e é uma planta também que possui folhas variegadas essa aqui é a clusia de verde com amarelo mas também tem a clusia de verde com branco que é super linda mas é ainda mais rara e pouquíssima encontrada então essa aqui também é super linda já faz um contraste bem bonito e o mais legal dessa planta é que as folhas também são sempre diferentes umas das outras algumas folhas são mais esverdeadas normais outras folhas já são quase totalmente amarelas como nesse caso então isso é o mais legal de ter essas plantas variegadas porque elas sempre emitem novas folhas que são sempre diferentes umas das outras é uma planta arbustiva normalmente ela atinge até uns 4 metros de altura é uma planta que gosta de sol também inclusive já que ela é nativa de regiões litorâneas isso faz muito sentido mas pode ser cultivada a meia sombra uma ou duas horinhas de sol já basta para ela ela vai continuar crescendo essa minha que eu cultivo dessa forma está indo super bem já fiz mudas essa planta aqui também no canal funciona super bem e é uma planta bem legal ela gosta de calor de alta umidade precisa fornecer nutrientes através da adubação principalmente quando a gente cultiva ela em vasos porque precisa disso e aí ela vai crescendo de uma forma bem satisfatória você pode fazer podas ela aceita poda bem tranquilo inclusive onde você poda a gente faz a poda normalmente ela vai ramificando e gerando novos brotos como nesse caso então vale super a pena e é uma planta muito bonita que faz um contraste muito especial na decoração também e assim então eu vou finalizando esse vídeo sobre as 5 plantas variegadas eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dessas plantas tão lindas e tão especiais não esqueça de me contar qual é a planta que você achou mais bonita ou que você ainda quer ter na sua coleção e me conte também qual é a planta que você já tem por aí que gosta bastante tem um carinho bem especial por ela um abraço e até o próximo vídeo o que você já tem que você já tem que você já tem